Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Goodies E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Goodies E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí a nova brincadeira Solte o Preso Galera, essa brincadeira se eu não me engano ela é da... não é minha, não é eu que inventei O nome também não é esse, o nome é outro Porém, tipo, se eu não me engano é da... acho que é da Hidonésia ou é da... só sei que é de outro lugar, de outro país essa brincadeira, entendeu? E o seguinte, eu vim pedir pra vocês aí, dá uma conferida aí no sininho, se o sininho tá ativado, certo? Se o sininho tá ativado ou se não tá Se não tiver ativado, você desativa Se tiver ativado, você desativa e ativa Se não tiver ativado, você ativa o sininho porque o YouTube tá bugado e não tá levando notificações dos vídeos Para vocês, então, já se inscreve aí no canal, já deixa o like de vocês E fique sabendo que todo dia, 8h30 da manhã, tem vídeo aqui no canal Mago das Gudes Todo dia, 8h30 da manhã, todo dia, 8h30 da manhã, tem vídeo aqui no canal Mago das Gudes Então, já se inscreve, às vezes nem você precisa de notificação, mano Vem a 8h30, 8h35 que já tem vídeo aqui no canal, ok? Então, gente, vamos para a gravação, vamos lá Galera, é o seguinte, essa brincadeira de sol surpresa Você vai fazer, tipo Um circo Vamos tirar essas gudes grandes aqui Esses cocão Se liga o tamanho Vamos tirar esses cocão E é o seguinte, galera Vamos fazer vídeo aqui no canal Comprando Gudão Comprando esses cocão aqui Vai sair muito vídeo aqui no canal Quer dizer, vai sair um vídeo aqui no canal Eu comprando cocão, mano Já, já eu compro Vou fazer um vídeo comprando Aqui, aí Você faz um círculo Então, galera Fiz o círculo aqui E coloquei três bolinhas de gude ali Então, essa brincadeira aqui É o nome Solte o preso, ok? E o seguinte Já, já eu vou ensinar vocês aí Como é que funciona essa brincadeira Agora eu vou tirar uma capa aqui do vídeo E já volto Galera, voltando aqui Eu vou escolher aqui um agudo Para ser minha jogadeira Essa daqui é minha jogadeira Esse daqui é seu amigo Vocês vão jogar para a linha, ok? Jogou para a linha Lempar Beleza E eu vou para a linha Eu sou o primeiro Vamos supor que eu sou o primeiro Eu vou encostar Encostar Seu amigo também Dá para você ir no seu amigo? Dá Se você eliminar seu amigo Você ganha Mas só que aí, galera É o seguinte Tem três Presos ali nesse círculo O objetivo é de você tirar esses presos Quanto mais presos você tirar Você ganha Se você tirar os dois presos Você ganha, entendeu? Só dois Você precisa tirar só dois Não tem três Só precisa tirar dois E se o cara tirar um Seu amigo outro E você outro Empata o jogo Aí vocês voltam de novo Então eu vou jogar aqui Para vocês verem como é que funciona E o modo de se jogar Não joga normal não É diferente Então eu já volto Então galera É o seguinte Vocês podem jogar Pelo menos o que eu aprendi É dessa forma Eu estiro o dedo Boto a aguda aqui E olha E joga Eu bati com o meu dedo aqui Mas eu acho que dessa forma aqui Depois vai o cara e joga Eu acho que dessa forma É a forma Dessa forma É a forma que eles brincam Então eu vou jogar da forma que eu brinco Da forma que eu posiciono Que eu posiciono desse jeito aqui E vou tentar ver se eu consigo Tirar algum preso Vamos ver Então o cara do tipo Tem um preso aqui Errei no preso Tirei dois Só de uma pancada É fácil demais E galera O legal Que tipo Você pode Tirar um preso Você pode lançar Sua estratégia Sua estratégia é a seguinte Você pode Ir abrindo um espaço Aqui Você abre um espaço aqui Beleza Você não pode tocar Você vai abrir um espaço Abrir um espaço Aí seu amigo vai lá De longe Joga Por exemplo Parou aqui Aí seu amigo vai jogar E o seguinte Você não pode ficar preso não Se você ficar preso Você perde No caso Você tem que abrir um espaço Abrir um espaço Seu agudo Que é jogadeira ali Tem que correr Aí vai seu amigo Seu amigo encostou E tu vai lá Aí tu erra Aí seu amigo Vai no preso Ai Errou Aí vai eu Encosto Fiquei preso Já não jogo Seu amigo Joga sozinho E se seu amigo Tirar o preso Ele ganha Bora ver se eu O amigo tirou o preso Foi parar lá Longe Porém Eu fiquei preso E o amigo também Ficou preso Aí todo mundo perde Entenderam alguma coisa? E aí Entendeu alguma coisa? Se você não entendeu Eu vou fazer um vídeo Jogando com as molecadas Aqui ok? Então espera aí Para o próximo vídeo Vai demorar um pouco Porque toda semana aí Só mostrando Alguns modos de jogos Porque É o sistema do canal Tipo Eu tenho que Postar vários vídeos Cara Tô fadigando Já tô cansado Tô velho Aí tem que postar vários vídeos Ensinando vocês aí Jogar esses modos Porque aí para depois Eu vim com a lista Joguei Meia lua Joguei triângulo Joguei isso Joguei aquilo Para não ficar repetido E também vai sair uns vídeos aí Eu comprando good Também vai sair uns vídeos aí Eu mostrando uma coleção de good aí Rara Então Se inscreve aí no canal Para você não perder nenhum vídeo Aqui do canal E tamo junto aí para o próximo vídeo Falou Tchau Fui